Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, primeiro, viram que o vídeo já começou diferente, não é? Tenho uma novidade pra vocês. Durante as próximas semanas, essa semana começando de hoje, a próxima semana, e a gente vai ver a necessidade de uma terceira ou não, pode ser apenas duas, a gente vai fazer um tipo de oficina de produção textual. Ok? Como é que funciona essa oficina? Uma oficina, quando a gente fala, é quando a gente tem um projeto pra aprender algo específico. Então a gente vai aprender alguns aspectos da produção textual que vão ser utilizadas em todas as nossas aulas, inclusive de outras disciplinas. Tá bom? Bom, hoje, por exemplo, a gente vai ver sobre a organização textual. Ok? O que é a organização textual? Bom, o que eu e muitos outros professores temos percebido é que a gente precisa, principalmente, claro, que em todos os tempos, mas durante esse período, organizar melhor as tarefas que nós estamos fazendo. E alguns pontos estão sendo obedecidos por uns, porém, por outros não estão sendo obedecidos. Então a gente vai tentar, com essa oficina, ajudar todo mundo a organizar melhor os seus textos, a produzir melhor, tá bom? E isso vai ser uma coisa que vai servir pra todo mundo, tanto agora, como no futuro, tanto em produção textual, como em todas as disciplinas. Vamos lá pro primeiro ponto. O cabeçalho. O que é o cabeçalho? É aquela parte que fica lá em cima, quando a gente começa a nossa atividade com as informações principais. Eu vou mostrar pra vocês aqui um cabeçalho pra gente entender melhor. Como a gente tá trabalhando muito de maneira virtual, utilizando o WhatsApp e o YouTube, é importante a gente ter essas informações aqui, pessoal, de forma a facilitar a identificação daquela atividade pelo professor e até mesmo por vocês, pra vocês organizarem melhor as atividades de vocês por disciplinas, não é? Isso vai evitar que a gente confunda uma atividade com a outra, de uma disciplina com a outra, não é? E vai ajudar também o professor a identificar a sua atividade. Então, a partir de agora, as nossas atividades, a gente vai fazer esse cabeçalho aqui, tá bom? O cabeçalho padrão vai ter lá em cima, ó, o nome da escola. Embaixo você coloca o nome do aluno. Aqui eu coloquei data, mas se o seu caderno já tiver esse espaço aqui pra colocar a data, você não precisa colocar aqui de novo, tá bom? Aqui você só vai colocar se não tiver isso aqui. Se tiver, você já pode preencher esse espaço aqui. Logo abaixo do nome do aluno, a turma, tá bom? Não esqueçam de identificar a turma, isso é muito importante. Depois, embaixo, a disciplina. E o nome do professor. Claro que não precisa ser o nome completo do professor, apenas algo que facilite a identificação daquela atividade. Dessa forma, a gente já começa a padronizar e a gente já começa a melhorar a apresentação da nossa atividade. Ok? Eu entendo o quanto é bonito e sei porque eu gosto daqueles cabeçalhos que vocês fazem bem desenhados, não é? Com hidrocor, com marca-texto. São realmente belíssimos. Porém, a gente vai ter, claro, alguns momentos em que a gente vai poder utilizar esse tipo de cabeçalho. Nas nossas atividades, por padrão, nós vamos utilizar esse tipo aqui. Ok? O próximo ponto da nossa lista é a letra e a apresentação. O que quer dizer essas duas coisas? Bem, eu sei que cada um tem o seu jeito de escrever, cada um tem a sua letra, tem a sua caligrafia, não é? Porém, quando a gente vai entregar uma atividade, a gente se esforça, ou a gente deve se esforçar, não é? Para melhorar o máximo que a gente conseguir a nossa letra, tá bom? Isso é importante porque vai facilitar para o professor fazer a leitura daquele material. Não vamos esquecer que a gente está trabalhando com dispositivos eletrônicos, com celular, com computador e com foto. Então, através da foto, não é tão simples a gente ficar fazendo muito esforço para ver a letra do aluno. Então, uma coisa importante é melhorar a qualidade da letra e o tamanho também dessa letra. Não vamos fazer letras muito grandes, nem muito pequenas, tá bom? A gente pode começar treinando isso aos poucos. Claro, não estou dizendo para todo mundo já mudar a sua letra e tudo mais. A gente nem consegue fazer isso. Mas, a gente precisa ter atenção a isso. Quanto à apresentação, eu também vou mostrar um exemplo. Quando a gente errar uma palavra no texto, o que a gente precisa fazer é só passar um traço, tá bom? Tanto vamos evitar os borrões, riscar a palavra, assim, como a gente vai evitar passar muito corretivo. Eu nem sei se vocês chamam de corretivo aqui no Rio Grande do Norte, mas isso aqui, tá bom? Vamos tentar evitar, vamos evitar, no caso, passar muito corretivo. Claro que se for só uma coisinha pequenininha, você pode ir lá e corrigir com corretivo, claro. Mas, não vamos passar em tudo, não é? Outra coisa da organização, vocês estão vendo que a linha vai até um certo ponto da página? A gente deve tentar fazer com que os nossos textos vão até aqui o fim da linha, tá bom? A gente deve evitar textos que não vão até esse fim, ó. Olha como fica um texto desorganizado quando a gente tem uma frase que vai até aqui, outra que vem até aqui, outra que termina aqui. Não é? Claro que a última frase, a do ponto final, se ela não vier até o fim da linha, a gente não precisa esticar ela, não é? Mas, as outras frases precisam ser alinhadas, tá bom? Isso é um ponto muito importante para a organização do nosso texto. Até porque a organização conta muito na hora da avaliação, gente. Um texto desorganizado, um texto que foi mal feito, que não foi bem estruturado, não vai ter a mesma avaliação daquele texto que foi bem organizado, que a pessoa teve todo o capricho, não é? Outro ponto é o material utilizado, tá bom? Vamos evitar escrever com canetas vermelhas as atividades, a não ser se for para a gente marcar os pontinhos de uma lista, a não ser se for para a gente fazer marcações desse tipo. Mas, evitem escrever textos, evitem escrever atividades, as respostas com canetas vermelhas ou canetas coloridas, tá bom? Lembrando, por padrão, a gente usa esse tipo de caneta azul aqui, tá bom? E caneta preta, preta ou azul. Não vamos utilizar canetas com cores diferentes, porque isso vai fazer o nosso texto sair fora desse padrão que a gente está tentando criar. Um ponto importantíssimo é a atenção à atividade, ok? Prestar atenção no que está sendo pedido no enunciado, prestar atenção nas instruções que estão sendo colocadas. Muitas vezes, pelo menos em atividades minhas, eu coloquei lá no começo, escrever no caderno, utilizando caneta azul ou preta. E muitas pessoas insistiram em mandar digitado ou em colocar na folha. É importante a gente ter a ideia de que essas instruções fazem parte da atividade, tá bom? Às vezes, uma atividade que tem lá na instrução, escreva no caderno, é porque também faz parte daquela atividade, faz parte daquele processo de aprendizado, que você escreva no caderno, que você treine a sua escrita. E muitas vezes, olha que dica legal, a gente até entende melhor o que a questão está pedindo, quando a gente escreve ela no nosso caderno, quando a gente lê atentamente e reescreve ela, ok? O planejamento é algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo, umas etapas, para a gente escrever tanto o texto nas aulas de produção textual, como quando a gente faz qualquer tipo de atividade que requeira a nossa escrita. Vamos lá, número 1. Leia atentamente aos textos e veja a videoaula com a mesma atenção. É importante que vocês, primeiro de tudo, vejam a videoaula bem atentamente, porque lá vão ter instruções gerais daquela aula, daquela atividade. É importante que vocês leiam atentamente todos os textos enviados, porque aqueles textos vão servir como base para você construir um texto seu, tá bom? Importante, não é legal a gente transcrever o texto que foi colocado. A gente vai se basear naquele texto, a gente vai tirar ideias daquele texto para escrever o nosso, tá bom? No número 2, produza um esboço do seu texto. Antes de você escrever o texto final que você vai mandar para o professor, escreva um esboço do seu texto, tá bom? Depois que você escrever esse esboço no passo 3, você vai corrigir o que for necessário, não é? Ser corrigido. E você vai reescrever o seu texto. Isso vai evitar, inclusive, aquelas coisas que a gente viu como borrões, não é? Como o texto que não vai até o final da linha, porque quando a gente corrige e transcreve o texto para uma versão final, a gente vai evitar todos esses tipos de coisas, todos esses tipos de erro. E, por fim, releia sempre o que você escreveu. Não escrevam o texto e pronto. Sempre releiam. Se necessário, releiam também os textos base, os textos que o professor manda, para que você clareie suas ideias, não é? Isso sempre vai ficar melhor para a gente escrever. E, por fim, a linguagem. Gente, qualquer texto que a gente for escrever, a gente está vendo muitos gêneros textuais diferentes e cada um deles tem as suas características, não é? Alguns têm uma linguagem mais formal, outros têm uma linguagem mais informal. Porém, é importante a gente sempre estar atento à linguagem que a gente usa nos nossos textos, ok? Evitar ficar repetindo palavras que a gente sempre costuma repetir, tipo, então... Ou então, como eu acabei de falar, tipo... E usar gírias no texto, usar muito eu acho isso ou eu penso aquilo, não é? Claro, alguns tipos de texto, a gente vai fazer esse tipo de produção. Mas, na grande maioria, a gente precisa evitar essa pessoalidade, dizer o que eu acho, eu penso. A gente coloca o que é necessário no texto argumentando de acordo com o que o texto é colocado, mas não de acordo com o que a gente pensa, de acordo... A gente tenta evitar um pouco isso, ok? A gente vai ter um momento para falar bastante sobre essa linguagem e eu vou colocar vários exemplos para a gente ver direitinho, tá bom? Por hoje, esses foram os nossos pontos de organização textual, tá bom? Essa foi a nossa primeira videoaula dessa oficina de produção textual. Na próxima semana, a gente vai ver outro assunto, tá bom? Que vai nos ajudar, como eu falei, tanto na aula de produção textual como em qualquer outra aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, prestado bastante atenção. Prestem atenção na atividade que está sendo enviada, tá bom? É uma atividade bem simples que todo mundo vai poder fazer só para a gente exercitar e começar a perceber todos esses pontos aqui na nossa atividade, na nossa produção. vocês vão ver como isso vai melhorar muito as produções de vocês. Tchau, pessoal. Estou com saudade de todos e bye, bye!